Ah, felicidade como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão livre, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do povo é parecer A grande ilusão do carnaval A gente trabalha um ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata, de jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza não tem fim Felicidade, sim Ah, felicidade como a gota De urvalho numa pétala de flor Brilha tranquila Depois que leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está passando